Elivaldo destaca para a gente no ponto de vista o comitê PROPIAUI, que será comandado, coordenado pelo secretário estadual de Fazenda, Rafael Fonteles. E é uma nova fase do enfrentamento à Covid-19, do enfrentamento direto à pandemia, agora o programa voltado para a retomada de investimentos no Estado. Agora nós vamos ter, sob a coordenação do secretário Rafael Fonteles para todo o PROPIAUI, voltado para essa área dos investimentos, investimentos do Estado, investimentos integrados com municípios, com o governo federal, investimentos diretos com o setor privado, investimentos feitos em parceria público-privado e o lado social, a nossa vice-governadora Regina Souza, que já acompanha essa área. Nós vamos ter também, dentro do PROPIAUI, quatro coordenações destacadas. Uma relacionada à educação, o EDUCAPIAUI, ou PROEDUCAÇÃO, onde nós vamos ter ali o secretário Ellen Gera, com toda a coordenação da equipe, um conjunto de parceiros, e especificamente o doutor Francisco Lucas, coordenando uma integração de diversas áreas, fazenda, planejamento, educação, essa parte relacionada ao meio ambiente, a parte da regularização fundiária. Elivaldo, pode ter um desdobramento político, essa composição desse comitê nessa nova fase? Olha, Nadia, é um comitê com atribuições técnicas e objetivos técnicos também, mas, respondendo a sua pergunta, sim, o protagonismo petista chama a atenção nessa nova estratégia do governo do Estado para atuação administrativa e com retomada de investimento no Piauí.